Bom dia, galerinha! Estamos de volta com a nossa série de Ark Aberration. O nosso dragão de rocha, ou Rock Drake, se vocês preferirem o nome em inglês, ficou adulto. Vamos ver aqui qual foi os status finais dele. Vamos ver aqui, 5665 de saúde, 652 de estamina, 614 de peso e 231 de dano. Vamos fazer mais ou menos o que a gente faz com os Warvens. Vamos deixar aí com 1k de estamina e vamos ver como ele se comporta. Nossa, só que está dando uma lagada legal esse servidor, mas vamos lá. Devido a base do oase ali do lado, a gente não consegue pôr planta ali. Mas eu vou ter que ver para pôr alguma coisa ali, naquele meio, para parar de aparecer tanto bicho. Peraí, a gente planou ou a gente fez o que aqui? Eu não entendi. Acho que a gente planou. A gente vai cair no chão igual um saco de esterco. Ah não, a gente conseguiu planar. Então, apertando duas vezes o espaço, a gente consegue planar com o Drake. Tá, vamos lá. Tuk! Aí! Vamos dar uma ajudinha para a nossa amiga planta. O botão direito do mouse. O que que faz o botão direito? Vou apertar aqui. Não fez nada? Vamos apertar de novo. Não sei. C. Faz alguma coisa. Ah, o C ele fica invisível. Mas gasta até uma estaminazinha legal. Então, a gente, como a gente não tem problema com ficar invisível. Vamos. E o botão esquerdo parece que... Ataque normal. Então, vamos matar esse... Esse diplo aqui. Normalmente, ele já dá umas travadas. Logo que eu... Quando a gente já tá um tempo jogando. Agora que eu acabei de abrir o arco, vai ser um pouquinho pior. Vamos lá. O nosso amigo... Estoura. Tá no outro servidor cuidando dos bichinhos dele. Né? Estoura. É. Tô aqui, tamando. Tamando ou queimando o neurônio? Né. As duas coisas. Nossa, uma hora e dez aí. De tamar isso aqui. Vamo lá. Mas dá... Mas vai dar tempo o suficiente pra você tomar ele. Vai. Depois é só sair e trampar. Ah, acabou nossa estamina. Ah, mas matei. Eu me enchei ele de... De carne. Porque... Pelo que eu fiquei sabendo... Aê, passou de level. Ainda bem que o bicho... Ele... Por ele já ter vindo com um level até legal, né? Foi 95. A gente tá aí com bastante... 913. É, acredito que mais um ponto a gente fecha 1k de estamina. Não entendi. É... Tem que apertar o espaço. Como é que é? Pra ele... Ah, pra ele subir na parede você tem que apertar o espaço e olhar pra parede. Aí você sai andando na parede igual... A megalânia. Igual o dragãozinho de Komodo. É um bichinho... Assim... Eu achei ele bem legal. Depois a gente tem que ver com algum outro bicho, né? Algum bicho mais tanque pra ver se ele... Se ele coisa, né? Vamos ver pra... Vamos ver aqui... Travou! Tá aí no chão? Por que que eu não tô conseguindo planar, tono? Não... Ah! Pulei! De... Nossa! Passei direto. Ah, o Stora, ele realmente destruiu a coisa daqui de baixo, viu? Destruiu o que? A parte de vidro da Greenhouse, da estufa. Ele destruiu? A gente estava em dúvida, galerinha, se o Gaia tinha destruído mesmo a parte da Greenhouse ou se não tinha renderizado. É! Como assim? Nós estamos aí com essa, digamos assim, essa dúvida. Mas agora que essa dúvida foi sanada... Meu, eu vou acabar o pano, coisa sem sair de dentro da base, é isso mesmo? Que tá aparecendo um bicho a rodo aqui. Ah, a planta X matou. Mas aí a gente vem aqui só pra pegar a carninha do bicho. Nós estamos vendo também, né, gente? Pra fazermos a nossa nova... Tá ficando um pouquinho escuro? Vamos ver se eu colocando o Gama... Ajuda um pouco. Ajudou. Pra ficar normalzinho aí, pra gente poder... Pro vídeo não ficar muito escuro pra vocês, né? Apesar dele ficar um pouquinho desfocado. Nós vamos procurar um outro cantinho aí, pra nós podemos fazer, né? Como se fosse um posto avançado. Ó, aquela base do China aqui dentro tá dois dias e cinco horas. Ele deve ter logado ontem. Certeza. Né, que... Pra que... Pra quem ainda não... Não sabe, são cinco dias, né? Ou, desculpa, são três dias e pouco para a... Base de palha ficar... Pra ela poder ser destruída. Esse galpão aqui da frente, né? É o... O nosso galpão. Lá em cima ficou a nova estufa. Que ainda não foi feita. Que é onde nós estávamos lá. E foi feito o heliporto para os dragões. Aqui no... Primeiro andar, né? Foi feito... A nossa... A cozinha. Deixa eu... Chegar aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Descer daqui do nosso... Nosso dragãozinho. Os nossos... Né... Os bichos de farm. De acordo com o projeto do Gaia. É pra ficarem aqui embaixo. Né, que é o... Os tatuos. A... A Beyblade, né? Que é o ratão. E... Os ravejos. Essa coisa de metal aqui do lado. É a nossa cozinha. Onde vai ser colocado, né? Ainda... A... Panela industrial. Entre outras coisas aí que nós usamos para cozinhar. Já tem aqui dentro, né? O grill. E as geladeiras, né? O gerador responsável pelas geladeiras está aqui no andar de cima. Está aqui no andar de cima. A gente tem um grill aqui pra nós podemos assar umas carnes pra pôr pros nossos dinos. Deixa eu subir aqui e dar uma olhar, mostrar pra vocês as novidades aqui da base, né? Vamos lá. Sobe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né, que aqui em cima ficou só pra poder acessar... Porque, como a gente usou gama, o gerador ele vai ficar bem claro, né? Então... Mas está aqui, ó. Nosso gerador. Com a saída de energia. E vou mostrar pra vocês lá, vou mostrar pra vocês lá o andar de cima. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu quero... Bom, vamos ver se depois... Dá uma melhorada, né? Vamos lá. Você não chegou a ver, né, História? O jeito que ficou pronto aqui, né? Não. Depois que ficou pronto. O galpão, sim. Não, depois com os bichos, tudo dentro. Depois que pôs gerador e tudo. Aqui é onde estão os bichos... Os dinos, né? De... Que põem ovo. Tirando o cavalo, que o cavalo está ali meio que... A mais, né? É, eu realmente vou ter que mexer naquelas plantas depois. Que já me apareceu um paracer ali em cima. Aqui nesse andar de cima, né? O andarzinho vermelho. Aqui ficou o canto dos bichinhos de luz. Que são os bulldog, os shiny horn e os nossos passarinhos de luz. Estão aqui também. E aqui no meio deles, eu não sei por que cargas d'água que tá o sapo. Mas aí depois a gente descobre. Aqui ficou a parte de fabricação de itens. Smith, fabricator e bancada química. Com o gerador lá pro lado de fora, sem a parede. Não sei pra que raio que a criatura colocou ali. Aquele gerador ali. Mas tudo bem. Aqui atrás, gente, ficou o... Como é que se diz? O nosso estoque. Deixa eu ir ali pra mostrar pra vocês. Abre a portinha. Aqui ficou os baús, né? Pintadinhos, bonitinhos. Tem mais baús aqui nesse andar de cima. Que depois nós vamos trazer, né? Todos os itens pra cá. Essas são as novidades que nós temos aí pra o nosso... Aqui no Aberração. Agora, nos... De bicho, a gente não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Então, eu vou tá procurando comentar aí um pouco sobre os itens. E se caso nós conseguirmos fazer os bosses, tá trazendo os bosses também. Muito obrigado a todas as pessoas que assistiram, que estão acompanhando aí o canal. E se caso vocês quiserem ver uma determinada coisa... Por exemplo, faz um vídeo dando uma volta no mapa. A gente vai tá vendo essa questão aí de como que a gente pode tá fazendo. Lá, mostra pra que que serve a... Arma de luz lá que foi mostrada no vídeo. Assim que nós fizermos ela, eu vou tá fazendo o vídeo mostrando. Muito obrigado mesmo a todos que estão acompanhando. E até o próximo vídeo.